E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamers, galera, hoje vamos para o Gerotrix Simulator 2 Estou aqui com a minha Scania, Simuline Galera, hoje eu vou comprar um reboque, porque o que aconteceu? Eu voltei aqui para a atualização beta e acabei perdendo lá aquele meu reboque, mano Então hoje eu vou comprar um reboque, sendo que é um reboque normal, não é aquele reboque B-Train, né? Não, vai ser um reboque normal e eu vou estar comprando agora aqui, vamos lá? Já vai se inscrevendo no meu canal, deixa o like e compartilha com seus amigos Vamos lá então, deixa eu voltar aqui no jogo Vamos aqui em loja de reboques Tem aqui vários reboques legais Deixa eu ver aqui um bacana aqui, ó Tá vendo? Esses daqui, mano, não tem como eu comprar Eu tenho que comprar garagem lá em Dinamarca, Noruega ou na Suécia Então, no momento então não vai dar Vamos pegar aqui um reboque refrigerado Vamos ver aqui, vamos aqui na configuração da personalização Deixa eu ver o que eu posso mudar aqui Ó, que legal, eu posso mudar aqui as rodas também Vamos mudar as rodas Vamos deixar o reboque na moral Galera, hoje tem live de Free Fire, hein? É, a galera tá gostando Então hoje tem Free Fire no canal Logo mais às 18 horas, você não pode perder O que vocês acharam dessa coxa? Legal, mano Cinza, eu gosto de cinza Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui as cores aqui, cara Ó, isso aqui ficou show, hein? Vamos ver, gostei também Ó, legal Ah, vou ficar com essa daqui Lembra muito a bandeira do Brasil, não é? Deixa eu ver isso aqui Ah, da hora, da hora Vamos ver o outro aqui Não, não gostei Essas são as cores que são as cores padrão aí, né? Do jogo Todo mundo sabe que sempre tem essas cores Pra você colocar no caminhão também Deixa eu ver uma aqui, legal Qual que eu gostei aqui, mano? Acho que eu vou ficar com essa aqui Essa azul aqui Aqui dá pra mudar aqui até o chassi, mano Ah, o eixo quer dizer Dá pra mudar aqui, ó Três eixos Três eixos Três eixos Eu vou ficar com esse aqui mesmo O último aqui Deixa eu ver isso aqui Ah, tá, tá Dá pra gente mudar aqui a carroceria Aqui também, galera Ó, dá pra, tipo É As portas dá pra abrir aqui do lado Aqui, porta lateral Tem isso também Vou deixar esse último aqui Piso móvel Só que saiu a cor, né? Tem como voltar a cor? Ah, colorido Olha que legal Deixa eu ver aqui os coloridos Ah, ficou feio Vou ficar aqui no azul, meu Beleza E aqui É o que? O tipo de reboque Simples, duplo E bitrem Mas eu vou aqui nesse aqui mesmo Bom Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa Tem nada pra mudar mais aqui Dá pra colocar aqui umas A dianteira do chassi aqui E isso aqui Ah, as luzes Vou colocar as luzes do lado Ok Vou confirmar Vou comprar Vou mandar aqui pra Frankfurt, né? Todo mundo sabe Eu tenho garagem em Frankfurt Vamos lá Vou mandar Sim, beleza? Parabéns O reboque foi comprado Ok Ok Vambora então Vamos voltar aqui Vamos ver se a gente Pega alguma carga aí Com o nosso reboque Vamos lá Agora Deixa eu ver aqui A carga aqui Pra gente Pegar aqui Vamos lá Se tem alguma carga aqui A paradinha abriu ali Olha o que que é aquilo ali Aqui eu gosto de respeitar Aqui os sinais de trânsito Galera Aqui eu sempre faço simulação Tá? Galera que tá chegando agora aí Aqui é a simulação Deixa eu ver se tem alguma empresa aqui Ah é Vamos aqui em contratos externos Caraca Tô dando mole aqui Vamos parar aqui Vamos parar ali na frente ali Eu vou em contratos externos Vou dar uma olhada Se tem alguma coisa Vamos parar aqui em cima Eu gosto dessa Scania Essa Scania é muito boa Vamos parar aqui no acostamento Aqui Ok Vamos ver aqui Vamos ver aqui em contratos externos Mercado de trabalho Ué Será que eu tinha que pegar Calma aí Deixa eu ver aqui galera Carga Carga Vou pegar o meu reboque Me vacilei Tem que voltar Calma aí Calma aí Deixa eu ver aqui Garagens Vamos usar Vamos usar aqui Vamos botar lá na garagem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá o que tem aqui é para cá, mano, droga. Eu posso fazer aqui, mano, olha isso aqui legal. Deixa eu ver aqui, se eu for pra lá agora, não. Tá, já estou com ele já. Beleza, deixa eu ver, vou ter que editar. Tá bom? Ok, galera, agora sim a minha garagem... Ok, galera, o meu repórter está ali. Bora pegar ele aqui. Vou pegar, vou pegar. Tem até uma foto aqui, mano. Ok, vambora. Bora aqui em contratos externos, ver se tem alguma carga aqui para a gente pegar com o reboque, beleza? Vai ter que ser aqui dentro aqui, porra. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, vamos levar melancias. Bora lá pegar as melancias lá, galera, vamos lá. O meu câmbio aqui está um pouco solto. Vamos tirar mais uma print aqui. Beleza. Ok, vamos lá. Lembrando a galera que o nosso comboio aqui no canal... É toda sexta-feira, hein? Toda sexta-feira... Oito e meia da noite, comboio da rapaziada. Sexta-feira passada eu tive um problema aí... Com a máquina, então... Nem deu para fazer direito lá o nosso comboio. Mas deu para rolar depois, né? Ficou até mais tarde. Mas aquilo no canal está rolando direto aí o comboio da rapaziada e agora as lives de Free Fire também, que é todo dia. Todo dia a partir das 18 horas, no Facebook e no YouTube também, galera. Deixa eu mudar de faixa aqui. Esse sinalzinho aqui, cara. Esse sinal aqui é fome. Vou pegar as melancias. Tem pouco que eu não como a melancia... Melancia faz bem, brother! Eu tô achando essa cidade muito bonita Eu tô achando essa cidade aqui Diferente, galera Tá bem diferente essa cidade aqui De Frankfurt Vamos lá Cardo de carga Galancia A carga está pronta Para ser carregada, dirija-se A área de carregamento Vambora então Sério mesmo? Eu tenho que fazer isso? Bora fazer isso, cara Vamos lá A galera sabe que Eu sou meio É bem tensa essa parte Para mim Mas vamos lá Acho que eu parei todo errado Também Vamos lá Exagerei aqui Deu uma exagerada Assim Deu uma exagerada Deu uma exagerada Deu uma exagerada Bem legal E apertar enter E agora tem isso agora, mano A carga foi carregada Agora tem essas coisas agora No jogo Vambora então Seguir Vambora Tá tudo carregado Vamos lá Beleza Beleza Agora sim Agora vambora Galera Galera Eu tô na versão beta 1.32 Eu já perdi Eu já perdi Aqui já As minhas garagens Que eu comprei Porque eu não salvei O jogo, cara Sim Foi um vacilo meu, cara Eu não salvei o jogo Agora eu só tô com a garagem Eu só tô com a garagem Agora Em Frankfurt Então a galera aí Vocês tem que tá Sempre salvando O progresso aí, mano Senão vai dar ruim, mano Vambora então Vamos lá Vamos entregar Essas melancias Já vai deixando Like aí Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Galera O jogo tá muito bonito O Eurotruik Tá diferente Tá com uma cara Diferente O mapa Os gráficos Tá bem diferente Não sei se vocês Tão vendo aí Tô podendo ver Essa vegetação Tá bem Diferente, cara Tá mais verde Olha só isso, cara Tá muito bonito Eu fico imaginando Esse jogo Em dois mil e Dois mil e Trinta Fico imaginando Como é que vai ser Esse jogo, cara Em dois mil e trinta Será que Vai ficar bem realista O jogo tá muito bonito Caraca Olha essa vegetação Tá irado, cara Essa atualização Vai ser show de bola, cara Muito bom Muito bom Agora aqui No Eurotruik Tinha que ter As estações Do ano Olha lá Olha a vegetação Galera Olha só Como é que tá Olha só Caraca, mano Tá muito bonito Olha que eu nem estou Jogando no Utre Imagina em colocar Em quatrocentos por cento Eu costumo jogar assim Em quatrocentos por cento Por aí Mas tá legal Tá bonito Tá muito irado Então galera A importância De você Ter o jogo original É isso daí É você Tá sempre Comprando Não tá comprando Pirata E comprar sempre O jogo original Veja só O Eurotruik Com essa beleza Que tá aí De gráficos Deixa eu colocar Na câmera de fora Aqui, né galera Pra vocês darem uma olhada Olha só Como é que tá bonito O jogo O jogo Tá muito irado Tá muito bonito Então pensa comigo O jogo Dez reais, mano Dez reais Às vezes ele fica No valor de dez reais Mapa gigantesco Que você pode rodar Vários caminhões Pô, galera Diogão, né mano Então Não vale a pena Baixar pirata Bom É compra original Cara E vale muito a pena Vai vir aí Um mar báltico Aí Uma nova DLC Então Vale a pena Vale a pena Aquele hambúrguer lá Que você gasta Você fica gastando Aí, ó Dez conta aí De cachorro quente Mano Compre o jogo Eu sou do tipo Do cara Que gosto De simulação Eu não gosto De ficar Andando igual O maluco Eu gosto De simular Tem uma galera Aí Que joga assim Tem uma galera Que joga assim Que só joga Batendo um no outro Correndo Igual maluco Pô Quer correr Com caminhão Mano Joga a fórmula Truque Caramba Joga a fórmula Truque Sei lá Não joga No truque Não Na moral Lança simular Simulation Aerotrack simulation Deixa eu ver Essa viagem Aqui Eu acho Que eu peguei Uma viagem Ah Tá Eu não peguei A viagem De Uma hora Eu acabei Pegando outra Olha lá Duas horas E quarenta e quatro Pra entregar Pra chegar lá Beleza Vamos lá Então Vambora Que a gente Chega lá Deixa eu ver Vambora É Que a gente Tchau, tchau. 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 E olha a chuva, a chuva. A única coisa aqui no Eurotruik, a chuva, essa chuva não é tão realista assim, né, galera? Não é aquela coisa assim de chuva realista, mas devia ser, né, galera? Podia ser um pouquinho mais realista essa chuva aí, mano. Igual o do Furbuzz ou então do Boi Simulator 18, poderia ser igual, mas não é. Olha aí, nova empresa aí, ó, Libélula. Esse baú aí, não tá vindo não, essa marca aí, Libélula. Essa empresa aí é nova. Deixa eu ter que mandar aqui de faixa aqui, pera aí. Deixa eu mandar de faixa aqui. Agora ferrou, mano. Vai, Libélula. Passa. O caminhão, o carrinho lá de trás deu, preferência pra mim. Chegando. Nossa, detesto quando a marcha, a caixa de marcha faz isso. Detesto. Tá aquelas arranhadas feias. Tá, 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 tá. Vamos lá. Olha essas luzes. Tá bonita essas luzes também. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. E é isso aí galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a você que assistiu Deixa aquele like e compartilha com seus amigos Se inscreva no canal Você que não é inscrito também E até a próxima aqui no canal do Luan Games Lembrando que todo dia Tem live de Free Fire aqui A partir das 18 horas No Youtube e no Facebook Me siga no Facebook Você que ainda não me seguiu ainda Valeu galera, um forte abraço pra vocês E tudo de bom, valeu, valeu Fui